A Galeria de Arte do Instituto de Artes da Unicamp abriga até o dia 11 de setembro duas exposições, Resíduos, Água e Tempo, da professora do IA e artista visual Ivanir Kozenyoski. A exposição é composta por fotografias digitais que retratam a vida de um lago. De alguma maneira essa exposição, eu acho que ela especificamente tem um caráter de trazer uma reflexão sobre os dias de hoje, quando você pensa toda essa questão de conturbada que a gente está vivendo. A outra exposição, existe um espaço na alma onde a respiração não cessa, porém, da artista visual Del Pilar Salum, reúne linguagens como a escrita, o desenho, a fotografia e o audiovisual. Uma imagem, uma palavra, de repente eu podia ter colocado uma outra palavra, mas são coisas assim que só acontecem quando a obra está realmente dentro do espaço, você a vivencia, ela é vivenciada pelo outro. As exposições podem ser vistas das 9 às 17 horas. A entrada é gratuita. A Galeria do IA fica no térreo da Biblioteca Central César Lattes. Mais informações e a entrevista completa com as artistas podem ser conferidas no site da RTV Unicamp na sessão Web Rádio.